E a gasolina voltou a baixar, uma outra boa notícia, a redução nos preços acontece pela quinta semana seguida. O nosso repórter, o Douglas Dias, está em um posto de gasolina em São Paulo e tem as informações pra gente. Douglas, um bom dia pra você. Nesse posto que você tá, qual que é o valor? Agora, já chegou essa redução, a bomba? Já chegou. Bom dia pra vocês. Notícia boa, né? Sábado com notícia boa e redução nos preços dos combustíveis. Nesse posto aqui em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, o litro da gasolina está R$ 5,89. A gente sabe que existe uma variação de valor aí dentro da própria cidade, nas regiões do país também, mas o preço médio do litro da gasolina hoje está R$ 5,74, é o menor valor em um ano. Foi o quinto recuo seguido do preço da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, e nesse período a queda acumulada aí é de 22,3%, bastante coisa importante aí pra nós, consumidores. O preço médio do litro do etanol e do diesel também caiu. O etanol aí está em R$ 4,71 e diesel R$ 7,42. A gente sabe que essa redução é importante pra todo mundo, tanto pra gente que é motorista particular, né? Pra quem tem carro, quem tem moto. E a gente sabe também que esse valor acaba refletindo aí no preço de todas as outras coisas, porque tem relação com o frete. Então, felizmente, preços aí recuando depois de uma alta que acabou assustando e tem assustado ainda todo mundo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Douglas, ainda assusta, né? Mas qualquer redução é bem-vinda.